E aí povo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon e hoje é aquele vídeo de bate-papo mesmo como um desabafo, uma conversa super real, trazendo o sentimento da realidade de como tá as coisas agora, de como tá tudo, né, contando a experiência de como tá sendo passar por esse momento tão desafiador, tão desgastante, emocionalmente principalmente, e como tá sendo tudo isso. Então eu quero trazer esse desabafo pra você, a gente sempre tenta trazer aqui no canal as mensagens super positivas de vai ficar tudo bem, vamos ficar todos juntos, de felicidade, de agradecer acima de tudo, mas a gente é humano e tem dias que a gente tá nesse estado de cansaço que hoje realmente eu tô esgotado. Então, quero trazer essa mensagem pra você porque a vida real é isso, a gente tenta esperar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão melhorar, e já comentei nisso no Instagram, mas nunca trouxe aqui no canal, eu sofro de um distúrbio que se chama hiperatividade e isso junta-se com ansiedade muito forte, é por isso que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre converti isso ao meu favor, mas isso também pode me derrubar, que é o que tá acontecendo agora, que eu realmente tô num nível de esgotamento altíssimo, tô no meu limite de cansaço, e pronto, eu quero trazer isso pra você porque pode ser que isso também te atinja, pode ser que isso também aconteça com você e tal, que é isso, é normal, isso faz parte da vida, você vê, eu sempre, todo dia trago mensagens positivas, de alegria, de agradecimento, mas nem sempre a gente consegue estar 100%, e hoje realmente eu tô ali perto do 0%, tô mesmo muito cansado, esses dias trancados dentro de casa não tem sido nada fácil, sem Natália poder ir pra escola, sem poder sair na rua, foram vários e vários e vários dias de chuva, acho que já vamos aí com 7, 10 dias chovendo direto, agora abriu um pouquinho de sol e mesmo com esse tempo escuro, mesmo com a luz aqui não favorecendo pra fazer um vídeo pro canal, eu vim aqui fora pra aproveitar um pouquinho de respirar, né, de ver a vida lá de fora, porque toda hora trancado dentro de casa, você começa a se sentir completamente desmotivado, acho que a palavra mesmo é essa, você fica completamente desmotivado numa crise de ansiedade, a única coisa que dá vontade de fazer é comer e dormir, comer e dormir, comer e dormir, e pronto, isso já acrescenta outros problemas, né, fora a parte psicológica, começa a afetar também a parte de saúde, porque você não tem vontade mais de fazer nada, só faz comer, só faz dormir, e eu vejo que muitas pessoas passam exatamente pela mesma coisa, por isso que eu fiz questão de trazer esse conteúdo, apesar de não ser um conteúdo pra cima, apesar de não ser um conteúdo que estimule a alegria, é um conteúdo da vida real, de quem tá passando por um lockdown por esse momento único, ímpar, não só em Portugal, mas no mundo, e pronto, de como tá sendo as coisas, né, a gente tá com duas crianças em casa, uma de 4 meses e uma de 4 anos, que não podem sair na calçada, mãe tá aqui dando uma força pra gente, graças a Deus tem ajudado pra caramba, mas a real mesmo é que não dá vontade de fazer nada, é isso, não dá vontade de fazer absolutamente nada, mas pronto, é um desabafo pra você, pode ser que isso aconteça, deixa aí nos comentários, eu quero saber se você, de repente você que tá aqui em Portugal, se você já sentiu isso, eu sei que tem muita gente que vem conversar comigo, fala, Tio Maicon, não quero fazer nada, Tio Maicon, não tô querendo fazer nada, e acabou que acumulou uma carga de trabalho, sabe, muito alta mesmo, muito alta, associada a isso, hoje não dá vontade de gravar, não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de fazer nada, é só mesmo querer dormir, velho, é foda, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, mas vai passar, vai passar, daqui a pouco isso passa, é só mesmo uma boa noite de sono, que eu já não sei o que é isso, já faz, vamos pro décimo nono dia de insônia, batendo todos os recordes, todos os recordes de não conseguir dormir, mano, mas vai ficar tudo bem, né, é o que a gente sempre fala, que esse lockdown passe logo, que tudo passe logo, espero de verdade que fique tudo bem pra você e pra mim, pra todo mundo, e que os passarinhos estão cantando, né, é a esperança, mas pronto, no fim das contas vamos torcer pra que fique tudo certo, eu só quero mesmo uma noite de sono, meu filho, até amanhã.